Música Assistente Secretário-Zeral ONU, Rússio Timor-Leste, ato em vez de uma casa e a área de infraestrutura social no nosso reforma jurídica. Assistente Secretário-Zeral ONU, no Diretor Regional da Ásia no Pacífico, terça semana, foi na audiência do Presidente da República, José Ramuzor Tarteten, a adesão Timor-Leste nem baseado na Organização Mundial do Comércio, oportunidades se colocam no Timor-Leste, também é uma habilidade de investidores, mas em vez de reinar, mas é importante, e além de ser forte, o de assegura no Timor-Leste tem que investir em casa e a área importante, nessa infraestrutura social. O ponto de vista do presidente e a UNDP muito concordam, concorda e apogeu a necessidade de investir mais em educação no país, e isso também é ouvido por todas as pessoas, comunidades ao redor do país. Eu acho que, segundo, a push de acesso à ASEAN e ao WTO, eu acho que isso vai abrir muitas oportunidades para o Timor-Leste, e, muito importante, para atrair investimentos direitores para o país. Isso é mais fácil de dizer do que feito. Eu acho que as áreas importantes de atrair investimentos direitores